Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos no ar com mais uma edição do AgroLink News, manhã de terça-feira, hoje dia 19 de outubro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar muito sobre a relação internacional do agronegócio brasileiro, um destaque para a participação na feira EIMA Internacional. Ainda vamos falar sobre o setor cafeiro, que tem regras definidas para captar as indenizações de prejuízos causados pelas geadas. Já que nós estamos falando sobre as condições do clima, é claro, vamos atualizar a previsão do tempo para esta terça-feira, vamos trazer ainda os indicadores econômicos e os principais destaques do portal AgroLink. Tem ainda a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no terceiro encontro dos adidos agrícolas. Evento este que debateu as estratégias para as negociações internacionais do agro-brasileiro. O nosso podcast tem um oferecimento da BASF, então proteja o seu legado. O herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Isso então, o recado da BASF, nossa parceira aqui do AgroLink News e acessando o nosso site você pode conferir, além de notícias e reportagens, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo. Além de acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura, além de acompanhar de perto a previsão do tempo detalhada para a sua região. Então faça como a BASF e os milhares de leitores e ouvintes, seja parceiro aqui do nosso portal AgroLink. E acessando o nosso portal você vai saber que nesta terça-feira terá início a Eima Internacional, edição de 2021. Em Bolonha, na Itália, as máquinas operacionais serão um ponto forte do evento neste ano. Além disso, a falta de insumos está ameaçando a safra de grãos 21 e 22, por isso o Senado Federal vai debater este tema ao longo desta semana. Na soja, a oferta elevada está pressionando os valores do grão. A combinação de clima favorável e colheita nos Estados Unidos levou à queda no valor pago pela oleagenosa nas bolsas brasileiras. No café, foram definidas as regras para liberar os recursos para os cafezais atingidos pela geada. Para recuperação e replantio, o orçamento deverá acompanhar um laudo técnico. Além disso, as exportações do agro bateram recorde no mês de setembro. Boa notícia! O principal setor exportador do agro brasileiro foi novamente o Complexo Soja. Estes alguns dos principais destaques desta terça-feira no nosso portal. E nós abrimos esta edição falando sobre o mercado externo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou nesta segunda-feira da abertura do terceiro encontro dos adidos agrícolas. Estes profissionais são os responsáveis por fazer o papel de embaixadores do agro brasileiro mundo afora. Evento este acontece até o dia 29 de outubro e tem como objetivo alinhar as informações e também traçar as estratégias para as negociações internacionais. Em sua manifestação, Tereza Cristina ressaltou a necessidade de se divulgar melhor as qualidades do agro brasileiro. Durante a abertura do evento, Tereza Cristina também destacou a importância dos adidos agrícolas que garantiram a abertura de importantes mercados para o setor agro brasileiro. Vocês hoje têm o desafio de representar nos quatro cantos do mundo o agro brasileiro, moderno, sustentável e pujante. Essa tarefa, se bem executada, trará êxitos e significativos retornos econômicos e sociais para o nosso país. Menciono, por exemplo, as 167 aberturas de mercado que conquistamos desde o início de 2019, das quais 63% em mercado mercado que contam com nossas adidâncias. Esta é então a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E nós seguimos falando sobre o mercado externo, em específico a realização da edição de 2021 da feira Eima Internacional. O evento inicia nesta terça-feira e ocorre em Bolonha, na Itália. Encontro este que é considerado uma vitrine mundial de tecnologias e máquinas agrícolas, além do segmento de jardinagem. O evento ocorre até este sábado. No local, os visitantes poderão conferir expositores que vão desde cultivo e semeadura e fertilização até o tratamento de plantas e colheita, por exemplo. Com exclusividade ao Portal Agroninque, o presidente da Federação Nacional dos Fabricantes de Máquinas Agrícolas, a Fider Unicoma, Alessandro Malavolti, ele destacou o bom relacionamento entre o Brasil e a Itália em prol da agricultura. Participamos da AgriShow todos os anos, exceto nos últimos dois anos, em função da pandemia da Covid-19. Esperamos voltar a Ribeirão Preto nos próximos anos. Tenho um sentimento positivo sobre o sucesso dos produtos fabricados na Itália para uso no Brasil, ao fato de ver esse país tão grande. Não é um país, desculpe, é quase um continente. Existe a possibilidade de o Brasil desenvolver especialmente na produção de frutas e vegetais. O Brasil possui um potencial imenso em vegetais e a Itália possui tecnologias adequadas. Por isso reforço o motivo da boa relação entre o Brasil e a Itália. A Itália tem esse tipo de tecnologia, especialmente no sul do Brasil. Em 2018, ocorreu a última edição presencial da Eima Internacional. A feira teve que ser adiada em função da pandemia da Covid-19, mas neste ano, nesta edição, irá ocorrer com todos os cuidados de saúde e os protocolos de segurança exigidos. O portal AgroLink está presente em solo italiano e trará ao longo desta semana as últimas informações sobre este encontro. Portanto, acesse os nossos canais e fique por dentro de tudo o que acontece na feira. Agora, vamos virar a pauta e saber como fica o tempo. Amanhã de terça-feira, os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nós continuamos com o padrão de chuvas bem distribuídas naquela faixa noroeste e sudeste do país. Isso por conta de uma frente fria estacionada na costa do sudeste que consegue canalizar essa umidade do norte para o oceano. E graças a isso, as chuvas vêm ocorrendo sobre a parcela mais central do país. E nesta terça-feira, as chuvas continuam abundantes sobre a região norte como um todo, boa parte do Mato Grosso, Goiás, metade sul de Minas Gerais, leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os maiores acumulados estão previstos para ocorrer no leste de Minas, Rio de Janeiro e leste de São Paulo. Essas chuvas podem superar a marca dos 40 milímetros no decorrer do dia e ter o registro de temporais sobre a região. Na divisa sul do Mato Grosso com Goiás também podemos ter chuvas pontualmente fortes na ordem dos 30 milímetros e na forma de temporais. No Maranhão temos previsão para temporais com chuvas acima dos 30 milímetros em decorrência da presença de um cavado em 10 e 5 km de altitude, que favorece o levantamento de ar e com a abundância de umidade na região resulta nesses temporais. A presença de outro cavado também provoca influência do tempo, porém, lá na região sul. Na metade norte de Santa Catarina e Paraná temos condições para chuvas e os maiores acumulados ficam por volta de 20 milímetros no leste do Paraná. A terça também terá áreas com tempo mais seco, como é o caso do Rio Grande do Sul, que a presença de uma região de alta pressão garante o tempo firme e temperaturas mais amenas. Na região do Pantanal o tempo também segue firme e boa parte do leste e do nordeste, mas com a possibilidade de chuvas fracas e pontuais no decorrer do dia. Outro ponto interessante desta terça-feira fica para as temperaturas mais amenas devido à atuação da massa de ar mais frio associada à região de alta pressão na metade sul do país. Fico por aqui e lembrando, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre o café. É que o Ministério da Agricultura definiu as regras para destinar os créditos aos cafeipultores que foram atingidos pelas geadas neste ano. O Fundo Café vai liberar mais de R$ 1 bilhão aos produtores. Mais detalhes na reportagem de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu na quinta-feira, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Política do Café, as condições para liberação de R$ 1,318 bilhões do Fundo Café para financiar os produtores que tiveram perdas com a geada que atingiu regiões produtoras de café. Para essa linha de crédito, a taxa de juros está mantida em 7% ao ano. O voto será submetido ao Conselho Monetário Nacional para, em seguida, disponibilizar essa linha de crédito aos 34 agentes financeiros que operam com o Fundo Café, de maneira que, no início de novembro, o recurso esteja à disposição dos cafeicultores. O diretor de comercialização do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, explicou que, com essas decisões, a ministra Tereza Cristina atende ao compromisso assumido, quando na sua viagem a Minas Gerais, de garantir aos cafeicultores medida de apoio nesse momento de crise, em virtude da seca e geada que atingiu as lavouras de café. A ministra Tereza Cristina está cumprindo o compromisso que assumiu, quando na sua viagem a Minas Gerais, para visitar as lavouras que tiveram perdas pela geada, quando, nesse encontro, ela prometeu ajuda aos produtores que tiveram perdas. E, assim, definiu as condições para a liberação dos recursos do Fundo Café, no total de R$ 1,318 bilhões, para atenderem a esses produtores nas principais regiões de café. Para recuperação e replantio das áreas afetadas, o orçamento deverá acompanhar de laudo técnico expedido por engenheiro agronômico, acreditado pelo agente financeiro ou pela empresa estadual de assistência técnica. Para o financiamento do replantio, será exigido o enquadramento no zoneamento de risco climático em áreas que sejam aptas para a atividade cafeíra. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Ainda falando sobre o café, a gente conta como o setor movimentou mais de 900 milhões de dólares apenas com a comercialização de fertilizantes. A repórter Aline Meladete acompanhou esta movimentação do mercado e nos traz agora um resumo. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Um levantamento feito pela consultoria Spark Inteligência Estratégica apontou que o Brasil movimentou R$ 966 milhões com fertilizantes destinados à cultura do café na safra 2020 e 2021. O resultado integra o primeiro levantamento painel do Brasil que estuda o uso de fertilizante para nutrição na produção cafeíra. A consultoria realizou mais de mil entrevistas em todo o país. De acordo com a pesquisa, produtos para adubação foram os que concentraram a maior fatia do mercado, representando 92% das vendas, em um total de US$ 888 milhões. Fertilizantes foliares, corretivos e condicionadores de solo completam o total de movimentação do mercado. Segundo a Spark, os cafeicultores demandaram mais 4 milhões de toneladas de fertilizantes. O estudo da consultoria agora fará parte do levantamento anual BIP Café. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. Agora vamos aos indicadores econômicos do milho. Manhã de terça-feira, a saca de 60 quilos abre amanhã, sendo negociada a R$ 91,50 em Campinas, São Paulo. R$ 90 é o indicador do milho em Cascavel, no Paraná, Erechim, Rio Grande do Sul e Uberaba, Minas Gerais. R$ 80 é o indicador do milho em Rio Verde e Goiás e em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 76. R$ 76,00. Este é o preço do milho nesta manhã de terça-feira. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho